Está na hora de descobrir qual é a tibia árdua da couve para Março. E para Março eu não tenho batotas pensadas. Portanto, vamos ver o que é que a couve vai evitar. Como é habitual, são três, aqui estão quatro. Quatro papelinhos. Primeiro é Risos na escuridão do Vladimir Novakov. Por acaso este me podia ter sido em Fevereiro, mas pronto. Ok. The Amber Spyglass do Philip Pullman. What? Ok, interessante. Shirley Jackson, neste caso foi o Angus Amand, porque foi o livro que eu tinha posto na couve. E é engraçado que este livro acabou de ser publicado no mês passado, ou em Fevereiro. Em português. Não foi de propósito, a sorte. E o outro livro é o The Collected Short Stories of Lydia Davis. Quando saem normalmente estas Collected Stories, não é para eu ler o livro todo. Mas, pronto, interessa-me começar e começar a ler as histórias desta altura. E agora chegou a altura de ver o que é que... Aqui, o farol dos dias. Do farol são dois e costumam ser dois desafios. Vamos ver o que é que sai. Ora, primeiro desafio. Leio um livro em 24 horas, que também está um bocadinho fora. Isto foi em Fevereiro, não foi em Março. Mas não faz mal, queremos fazer isso em Março também. E depois li uma biografia. Também me parece muito bem. Portanto, eu vou buscar os livros e já regresso. Ora, cá estão eles, são estes livros todos. Portanto, o único que eu não vou dizer já é ler um livro em 24 horas. Mas irei pensar depois o que é que... O que é que vou ler? Vocês estão a acompanhar a leitura conjunta de The Dark Tower. Ou para a Torre Negra, como é interessante que comecei-lhe a chamar. Este é o livro de Março. Portanto, é o segundo livro. The Drawing of the Three. É um livro extremamente importante na série. Portanto, este é aquilo que eu tenho. Pronto. The Collected Stories of Lydia Davis. Do qual eu não sei nada. É mesmo daqueles livros. Eu sei que é uma coletânea de histórias de Lydia Davis. Existe em português uma edição da Relógio d'Água. Por acaso tem uma capa muito interessante. Eu pessoalmente gosto mais desta capa. Mas isto é porque eu gosto assim de coisas minimalistas. E esta até tem um bom arranjo gráfico, na minha opinião. Pronto. Só sei que são contos. E a Lydia Davis tem uma reputação nos contos. Portanto, estou interessada em ler a senhora. Hanks and Men, de Shirley Jackson. É o segundo livro da Shirley Jackson. O terceiro se contarmos com a sua antologia de contos. O The Lottery. Como eu disse, foi agora recentemente publicado em português pela Caval de Ferro. E pronto. Obviamente que os livros da Shirley Jackson normalmente têm algo de thriller psicológico. Ou horror psicológico. Seja leve ou não. Depende dos livros. Eu sei que este é sobre uma... Por acaso vamos lembrar um bocadinho aqui o The Belger. Porque é uma adolescente. Vai para a universidade. E tem... Algo lhe acontece. A história é básica. Mais ou menos isso. Passa-se da marmita. Depois nós vamos descobrir o porquê. O problema é que com o Shirley Jackson às vezes as razões e as motivações dos personagens não estão completamente na página. Estão um bocadinho entre as linhas. Mas pronto. The Amber Spyglass. Do Philip Pullman. O terceiro livro do His Dark Materials. É desta. É desta que eu vou finalmente acabar isto. O livro é gigante. Mas provavelmente eu irei ouvi-lo em audiobook. E vocês perguntam-se. Então me falo. Mas tu tens um livro aí tão giro. Uma edição tão fantástica. Porquê que vais ler em audiobook? Porque os outros dois livros eu também só os li através do audiobook. De outra maneira a coisa estava a se tornar muito complicada. Estou curiosa com a conclusão desta trilogia e curiosa em seguir para a próxima. Riso na escuridão do Vladimir Nabokov. Eu só li um livro de Nabokov. Li a Lolita. Gostei da história. Gostei do livro. Gostei da escrita do autor. Este livro passa-se em Berlim nos anos 30. Gostei da escrita. Descobri agora que tem aqui. Fantástico. Há uma daquelas coisas que apitam quando... Comprei isto na feira de livros porque isto tem uma pito aqui dentro. Vai-se lá saber. E pronto. Foi um livro que eu já comprei em... 2018. Eu sei que ele aparece num book haul da feira de livros aqui no canal. E pronto. É por isso mesmo que eu o coloquei na... Na TV Aira da Corvo. Quero ver se eu o leio. Para as biografias. Decidi... Algumas biografias que eu tenho de autoras. Porque em meu estado não tenho biografias de autoras a não ser do Tolkien. Hum... Interessante. Biografias de autoras. Escolhi ler este. Que é o Delauny Hunter. A Biografia Carson McCullers. By Virginia Spencer Carr. E é só assim. Angel. Este livro-se por acaso tem uma história curiosa. Foi... Deve ser o único livro que eu tenho nas minhas estantes. Que eu mandei ver dos Estados Unidos. E que eu estava com receio que não chegasse. E quase que não chegasse. E depois até me devolveram o dinheiro que eu comprei através da Amazon. E o livro. Obviamente que demorou. E o mesmo tempo a chegar. Muito mais do que era previsto. Eu até achei que o livro tinha ficado. Era perdido. Era na alfanga. Que não seria nada de... Que me admirasse muito. Mas... Que é que queria um livro sobre a Carson McCullers. Não é problema daquilo que as pessoas na alfanga vão querer fanar. Enfim. Enfim. Ele depois acabou por chegar. E eu estou com muita curiosidade. Ele parece ser um livro muito grande. Mas ele tem menos de 600 páginas. Quer dizer. Tem menos de umas paginazinhas. De 600. Não tem muitas imagens. Mas mesmo assim tem algumas. Foi também um livro curioso. Porque traz... Uma carta cá dentro. De recomendações para alguém que iria fazer uma intervenção cirúrgica. Coisas fantásticas que uma pessoa arranja dentro de um livro em segunda mão. Mas enfim. E... Acho que não tenho mais livros. Estava a pensar se havia mais algum projeto para Março. Sei que em Março devem acabar alguns destes projetos que estão a acontecer. Mas acho que não há nada para Março. Quer dizer, Março costuma ser o Março Feminino. Eu não sei se vai acontecer este ano. Mas se eu tiver leituras para o Março Feminino logo depois falarei sobre elas. Até porque aqui me dizem que não tinha autoras. Mas tenho. Tenho autoras. Até tenho três autoras. Portanto. Não está assim. Dou mau como noutras alturas. Daqueles livros que eu costumo ler um por mês. Continuo mega atrasada. Pode ser que em Fevereiro consiga ler mais um. Mas já não vou estar a dizer qual é que vou ler. Porque aquilo que eu ler é aquilo que eu ler. E quando ler leio. E o resto não interessa. E vocês o que é que estão a pensar em Março? Digam-me nos comentários. E até um próximo vídeo.